Bom, galera, hoje a gente vai testar aqui a beta do Disney Speedstorm, um novo jogo aqui de kart da Disney, né, que tá sendo desenvolvido aí pela Gameloft, e quem não conhece, né, Gameloft, eu acho que todo mundo conhece aí, do Asphalt, né, e bora testar aqui, rapaziada, o jogo ele tá bem bonito, claro que, é, dá pra sentir que o gráfico tá um pouco limitado, né, por ser uma versão de celular, mas esse jogo também vai ter versão de PC e console, aí sim o gráfico vai tá bonitão, ó. Eu tô aqui com o Mickey, né, eu não consegui gravar o comecinho aqui, né, a primeira gameplay, quando você abre o jogo e tal, e ganha o Mickey, porque eu tava tentando configurar aqui, mano, e jogar o jogo no emulador, mas acabou que eu não consegui instalar ele no emula... Eita, mano, soltei o nitro ali, eu fui direto na parede, mas enfim, eu não consegui jogar o jogo no emulador por algum motivo aí que eu também não sei qual, o jogo simplesmente, ele não abre, rapaziada, na verdade ele... Vai pra tela inicial lá e fecha, né, ó. Cara, o jogo tá muito bacana. Eu sei que a qualidade gráfica não vai tá melhor aí pra vocês, eu queria que tivesse a melhor, né, mas eu tô gravando aqui no iPhone XR. No meu Android não tá disponível, beleza? Lembrando que isso daqui é uma beta. O jogo vai ser lançado oficialmente aí pra PC e console, não sei a data de lançamento para celular, no dia 28 de setembro. Então, eu pretendo trazer só esse vídeo pra vocês aqui agora, porque é uma beta e, mano, eu gostei do joguinho, véi. Joguei umas duas partidas aqui, inclusive eu já joguei nesse mapa aqui, já conheci ele, ó. Cara, é o Mario Kart aí da Disney, né, cara? Não tem como, o Mario Kart é muito bom, ó. Finalizamos aqui em primeiro, carrinho do Mickey aí. Tem como customizar o carro aqui, customizar o personagem, vou mostrar pra vocês alguma dessas opções aqui agora. Beleza? Eu posso obter a recompensa aqui, galera. E eu quero mostrar pra vocês esse mapa aqui, ó. Olha, ganhou um aerofólio, bacana. Eu quero mostrar pra vocês esse mapa aqui do Piratas do Caribe, né, como é um joguinho da Disney, rapaziada. Vai ter basicamente carros aqui, personagens no caso, né. Tipo, Disney Filmes, as princesas, os monstros S.A. Cara, vai ter de tudo aqui, ó. Tem como mudar aqui o carro, ó. Bacana, mano. Vamos ver o que aqui dá pra gente, ó. Ah, só tem desbloqueado essas duas cores, vou deixar a cor aqui mesmo. Aerofólio, né, eu acabei de ganhar. Então vamos instalar aqui, ó, usar rodas. Olha, tem como botar as rodas loucas aqui, só que eu não tenho, né. Placas. Como até mudar a placa do carro, véi. Que da hora. E aqui também tem como customizar, né, o nosso personagem, que no caso aqui é o Mickey, né. Mas tem diversos outros personagens aqui no jogo. Eu só não sei aonde que eu consigo visualizar aí os outros personagens, né. Então vamos aqui, ó, para essa segunda corrida, mano. E olha só esse mapa aqui, cara. Olha só uma princesa aí da Disney. Ah, é a Bela e a Fera, mano. Ali é a Fera, né, e ela era a Bela. É, vocês entenderam, ó. Caveirinha aí dos Piratas do Caribe. Mano, tá da hora, mano. Pena que a qualidade gráfica aqui não tá das melhores. E olha que o jogo tá no Ultra, né. Eu esqueci de mostrar pra vocês, mas a qualidade gráfica tá no Ultra. Mas como é uma beta, eu acho que eles limitaram aí os gráficos. Porque quando eu coloco no baixo ou no Ultra, né, parece que a qualidade gráfica continua a mesma. Ó, tem como a gente pular aqui. E, cara, os controles aqui tão muito bons. Sério, não tem nenhum delay. Ó, deixar aqui o freio de mão, ó. E você ganha impulso, né, do Nitro. Olha só essa parte aqui, os navios brigando, mano. Soltando aí bomba pros dois lados. Cara, esse jogo tá muito bom. Vou tentar acertar a bomba ali. Errei, mano. Errei, ó. Faz a curva aqui. Olha, tem como... Ah, eu não consegui pegar ali. Nossa. Quase que eu meti de velocidade. Tamo aqui em quarto. Nossa. Tentar alcançar o pessoal aí. Eu vou ir aqui pela... Ah, acabou que eu não fui por nenhum dos dois lados, né. Beleza. Tamo aqui em segundo, ó. Quem tá em primeiro ali nem dá pra ver, mano. A qualidade gráfica não tá das melhores. Por isso que eu pretendo trazer, sei lá, até uma série, se vocês quiserem, né. Quando o jogo lançar oficialmente. Tem como comprar o jogo atualmente, né. Tá aí cento e poucos reais. A versão mais premium aí tá... Trezentos reais, né. Só que pelo que eu vi aqui, mano. Tentar alcançar aqui um imã. Muito louco, ó. Tô com o poder aqui da bombinha. Vou até soltar ele, né. Porque não tem ninguém na minha frente. Como aqui é as primeiras corridas, né. Tá bem fácil. Tem modo multiplayer também. Eu só não sei se tá funcionando, né. Eu nem testei, ó. Pegar o imã aqui de novo, ó. Ah, não consegui. Calma aí, pula. Aí. Beleza. Então, quando eu lançar no dia 28, eu vou tentar trazer aqui pra vocês no PC, né. E com gráfico melhor. Porque aqui no celular não tá com os melhores gráficos. Mas vocês podem baixar aí e testar essa beta, rapaziada. Olha, achei uma opção aqui de criar corrida, ó. Tem mapa aqui do castelo. Vila pirata. Magia do cinema. Monte do Olimpo. Eu acho que esse daqui é do Hércules, né. A grande muralha. A ruína da floresta. A usina. Cara. É quarto do End, mano. Cara. Do Toy Story. Mano, eu vou criar aqui no mapa do Toy Story, né, mano. Cadê, ó. Escolhe aqui. Beleza. Tem como escolher as voltas e tal. É. Vou colocar velocidade mais rápido. Super rápido. Mano, vou colocar isso super rápido aqui, ó. Vou colocar aqui quatro voltas, né. Bora ver como a gente escolheu o personagem. Deixa eu ver aqui. Editar piloto. Olha, tem como escolher aqui. Aqui, mano. Olha o Pato Donald aí, ó. Tem aqui o Pateta. O Mickey. Cara, olha só que bacana. O Mickey preto e branco. Bora ver aqui. Ah, olha aqui, rapaziada. Todos os personagens do jogo, né. Nesta beta. Claro que no lançamento deve ter mais, ó. Cara, tem daquele... Cara, eu esqueci o nome desse desenho dessa garotinha aqui, ó. Mas, enfim. Olha o Buzz Lightyear. Hércules. Hércules. Vocês já tinham visto, né. Cara, tem personagem aqui que eu nem conheço. Olha o Jack Sparrow aí do Piratas do Calibre. Óbvio que ia ter ele, né. Pessoal aí do Monstros S.A. Cara, muito bacana. Cara, eu acho que eu vou escolher, rapaziada. Eu vou escolher... O Buzz Lightyear. Já que a gente vai jogar aí no mapa do Toy Story, né. Ó o Buzz Lightyear aí, ó. O carro dele é diferente. Cada personagem vai ter um carro diferente, né, rapaziada. Tudo pronto. Vamos ver aqui, ó. Se alguém entra aqui na partida. Não sei se vão entrar, né. Já que é um aberto. O jogo saiu hoje. É, eu acho que ninguém vai entrar aqui, galera. Já que... Né. O jogo acabou de sair. A beta saiu hoje. O pessoal ainda não conhece muito bem do jogo e tal. Mas, já dá pra ver, né. Que dá pra gente criar essa aula aqui pra jogar com nossos amigos, ó. Tem como a gente enviar o código da sala. E, cara, esse jogo aqui é multiplataforma. Então, quando ele lançar no dia 28. Você que tá no celular, mano. Vai conseguir jogar com quem tá no PC. Ou então, até mesmo com quem tá no videogame, né. Então, todo mundo vai conseguir jogar junto. Isso daqui é muito da hora, velho. Muito da hora mesmo. Enfim. Infelizmente, não vou conseguir jogar aqui no mapa do Toy Story, né. Mas, vamos tentar entrar numa partida rápida aqui, ó. É, encontrar a partida. Ah, aqui teria que buscar por código, né. Mas, aqui tem jogo livre local. Vamos ver aqui, ó. Se aqui eu consigo jogar no quarto do End. É... Ah, jogo livre local vai ser contra a máquina. Eu vou colocar aqui, ó. No difícil, né. Vamos ver aí como é que eles estão, ó. Três voltas. Velocidade rápida. É, deixar assim mesmo. E agora sim, eu consigo escolher o Buzz Lightyear. E olha só, mano. Os ETzinho aí do Toy Story, velho. Caramba. Olha o... Wood, né. Pateta. E o Buzz. Começando aqui em primeiro. Coloquei difícil, né. Bora ver. Ah, tem... Tem o Buzz de começo, né. Eu esqueci de pegar. Calma lá, calma lá. Olha só, tem as bolinhas aqui. E, cara, o carro parece que tá mais pesado aqui, o carro do Buzz. Diferentão, mano. Volto o Nitro aqui. É isso, é difícil mesmo, porque... Eu não conheço essa pista. O pessoal tá vazando aí na frente, ó. Ah, consegui o poder do Buzz. Vamos ver qual que é, ó. Cê é louco, mano. Ele vira tipo que um míssil. Só que bateu ali e eu tomei dano, né. Ou o cara tava com o escudo. Agora eu tô com o escudo aqui, ó. Então, pelo que parece, cada personagem tem poderes individuais, ó. Consegui aqui o poder do Buzz de novo, ó. Olha lá, ó. Ah, mano. Ele chama ali o foguetinho, ó. Ele vai voando no foguete. Cara, que da hora. Depois ele solta, ó. E certamente acertou alguém. Ah, eu acho que não acertei ninguém. Aí, ó. Usei o escudo bem na hora, mano. Que o cara ia vir de míssil aqui em mim. Cara, que joguinho da hora, velho. Ó, vou usar aqui de novo. E agora vamos tentar acertar aí alguém. Vamos ver se a gente consegue, hein. Olha lá, ó. Acertei, mano. Da hora, mano. Eita. Usou o freio aqui. Usar mais o freio de mão aqui. Beleza, ó. Consegui aqui um bust, né. E cara, esse cenário aqui tá muito bacana, velho. Essa pista aqui. Beleza, ó. Poder de fogo. Nem sei o que isso daqui faz, ó. Ah, eu queimo o pessoal, ó. Que da hora. Nossa, tomei um porradão aqui. Mano, esse jogo tá muito divertido, velho. Vale muito a pena aí vocês baixarem. E vocês aí testarem. Este game, rapaziada. Lembrando que é uma beta, né. Então pode ser que o desempenho não esteja legal. Talvez não esteja rodando bem no celular de vocês. Mas, eu acho que vale dar uma chance pra essa beta, né. Até o lançamento do jogo. Vai demorar uns dois meses. Quase. Nossa, mano. Eu tô sentindo que esse carro tá pesado. Eu que tô esquecendo, né. De pegar os bust ali na pista, né. Vamos aí, ó. Ah, tinha como cortar caminho ali por cima, cara. Eita. Errei todo mundo. Beleza, ó. Errei a bomba. Cara, na minha frente eu errei. Volta final, hein. Beleza. Usa o poder dele aqui, ó. Mano, eu vou passar geral no final, velho. Eu quero passar geral aí no final, ó. Soltei, acertei. Beleza. De novo aí o poder. Mano, aqui a gente tá de cabeça pra baixo, velho. Da hora. Errei. Ah, não. Eu acertei. Tomei terceiro, hein. Terceiro é bom, mano. Terceiro é bom. Primeiro é melhor, né. Eita, não entendi nada aqui agora. Eu acho que soltaram o poder em mim e ficou meio que invertido a tela, velho. Cara, que jogo incrível. Isso aqui é muito gostálgico, né, mano. Vou tentar pular aqui, ó. Ah, tem como, ó. Mesmo você tendo passado, tem um botão aqui de pular, né. E aí você consegue pular. Claro que não tem como sair da pista, né. Mas você consegue pular ali. E, cara, essa pista aqui é muito grande, velho. Gostei demais, galera, desse jogo. Vale muito a pena vocês baixarem e testarem também. Eu vou deixar o nome dele aqui na descrição. Também vai estar no título aqui do vídeo. Eu vou deixar um link aqui também no comentário fixado aí. Caso vocês queiram baixar aí e testar esta beta. Lembrando que é uma beta, né. Pode ser que aí não rode muito bem. Aqui no iPhone XR eu coloquei os gráficos no Ultra. E nem parece que tá no Ultra, né. Parece que o gráfico tá no baixo do baixo. Mas, enfim, né, galera. Vou fazer o quê? Deixa eu até mostrar pra vocês o gráfico aqui. Como é uma beta, né. Deve estar limitado aí. É um gráfico só. Mesmo tendo a opção aqui, ó. Tá no Ultra, rapaziada. Tudo no máximo aqui. E não parece estar no máximo, sabe. Mas eu ainda assim achei o gráfico do jogo muito bonito. Eu tô muito ansioso aí pra saber como é que vai estar o jogo no lançamento. E, claro, que eu vou jogar a versão de PC. Obviamente, se for gratuita, né. E pretendo fazer série aqui se vocês quiserem, né. Conseguindo aqui os personagens. Eu não sei se vai ter um modo história aqui pra gente ceirar. Enfim, né. Ou então só na zoeira do multiplayer mesmo. Galera, deixa o like. Se inscreve aí no canal. E comenta o que você achou desse Mario Kart aqui pra celular. Desenvolvido aí pela Gameloft com personagens da Disney. Bom, grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.